Pessoal, eu tava aqui comendo ó, a minha nova Ruffles sabor maionese temperada, que gente, tá muito top. E agora pessoal, aqui no videogame, eu tô chegando em Dubai, e é a cidade da nova Ruffles sabor maionese temperada. Eu tô aqui também com o meu amigo Scorpion, que também tá comendo uma batata, é isso mesmo Scorpion? A minha tá aqui do lado, na real, batata é o que não falta, tem 17 sacos, olha isso aqui, comi tudo já. Scorpion, eu acabei de abrir uma Ruffles aqui ó, sabor maionese temperada, e meu, tem um pacote aqui vazio, porque eu devorei tudo antes mano. Meu, tem um pacote gigante, tá vendo aqui mano? Bem-vindos a Dubai. A Dubai, Scorpion, a batata Ruffles sabor maionese temperada, invadiu essa cidade, tem uma Ruffles gigantesca aqui no meio da cidade mano. Acabou o ouro de Dubai, e a partir de agora tem apenas Ruffles, batata. Meu Deus do céu, Scorpion, me explica o que é isso daqui, Ruffles sabor maionese temperada, eu tô com fome, deixa eu comer mais uma aqui. Nossa meu, eu vou ficar com muita fome, eu vou ficar com muita fome gravando esse vídeo, deixa eu encostar meu barco aqui, porque eu tenho uma surpresa também. Não sei se você sabe Scorpion, mas de tanto comer batata, eu me transformei na batata Ruffles sabor maionese temperada. Essa é a coisa mais aleatória do mundo, vai dizer, esse daqui eu acho que vai ser o vídeo mais aleatório do seu canal. Vai ser o vídeo mais aleatório de todos, olha isso, eu tô transformado na batata Ruffles. Você não viu nada ainda, eu preparei uma surpresa pra você. Uma surpresa? Ó Scorpion, eu tô em choque ainda. Ali ó, tem o maior prédio de Dubai, e a batata Ruffles sabor maionese temperada Scorpion, é quase da metade do tamanho do prédio mano. Mano, ela é gigante, imagina quanta batata tem ali dentro cara. Meu Deus do céu, esse vídeo vai deixar a galera com muita fome, mas você sabe de uma coisa Scorpion? Oi. Quem baixar aí o mod e jogar com essa batata Ruffles, vai ganhar um cupom pra ganhar a nova Ruffles sabor maionese temperada. E o link tá aqui na descrição pra galera baixar e se deliciar também aí jogando com essa batata Ruffles, sabia? É, vai dar água na boca do pessoal né mano. Scorpion é edição especial essa batata mano, edição especial. Lipão, eu preparei uma coisa pra você, um mod, a gente, esses mods aí foram vários que a gente fez, e agora tem um que foi feito pra você Lipão. Um pra mim? Me mostra aí meu, me mostra aí, vai me deixar com fome? Vai me deixar com fome? Vai deixar com fome, fica parado que eu vou te mostrar a mágica. Faz a magia, aqui ó, a magia. 3, 2, 1 e... Olha a mágica Lipãozera! Meu Deus do céu, a galera tem que deixar muitos joinhas aqui nesse vídeo, compartilhar com todo mundo. Scorpion, é um carro da nova Ruffles, edição especial aí, maionese temperada? É um carro que voa com asasinho, igual eu tô fazendo aqui ó, fica voando Ruffles cara. Meu Deus do céu, eu posso entrar nele? Com certeza, deve, ele voa tá? Scorpion, eu tô voando. I believe I can fly! Meu Deus, vamos voar, vamos voar! Meu Deus do céu, imagina se um pacote desse aqui abre no céu. Ia ser massa, ia ser festa pra todo mundo. Nossa, olha o tamanho dessa Ruffles! Eu quero muito o pacote desse, eu quero muito o pacote desse. Já foi a Dubai? Nunca, é meu sonho conhecer Dubai, sabia Scorpion? Você não precisa ir pra Dubai, você tem aqui no jogo. É, eu tenho aqui ó. Scorpion, eu queria muito ir no topo desse prédio pra ver se, sei lá, tem alguma coisa, porque esse prédio tá chamando muita atenção, velho, tá chamando muito, muito, muito atenção aqui de mim, velho. Por que que você não pula de paraquedas? Eu preparei um paraquedas específico pra você também, Lipão. Tá, Scorpion, tô chegando aqui, como que eu vou parar nesse prédio, velho? Eu acho que não vai ter como pousar não, Lipão. Eu vou dar uma mitada, porque você sabe que eu sou, mano, o mestre da, os profissa. Sou profissa das clipadas. Você sabe que não vai ter como, né? Não vai ter como você pousar aí. Vai, vai ter como sim, ó. Eu sou profissional, velho. Hoje eu tô, eu sou o homem da batata. Eu me transformei na batata hoje. Olha, eu acho que aí tem como você pousar mesmo. Tem, 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 tem. Ah, Lipão, profissa. Lipão, profissa. Aqui, ó, aqui, ó. Que que é isso? Levantei, levantei. Tá, Lipão, agora eu quero ver esse batatão pulando de paraquedas. Então, tá em cima do, 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 do pacote de batata. Calma lá, mano. Calma lá. Um pacote de ruffles eu já devorei, pessoal. Ó, tava com muita fome. Calma lá, Scorpion. Energia antes. Você viu que a textura dela é diferente, Scorpion? Também, mano? Ela é mais crocante. Nossa, é muito crocante. É muito crocante. É uma delícia. Você quer a melhor batata que eu já comi, sério mesmo? Ó, mas enfim, Scorpion, vamos lá? Ah, pula. Três, dois, um e vai. Vai! Meu Deus! Olha ruffles no meio do mar. E é Dubai. Abre o paraquedas, o paraxute. Abre, abro o paraquedas. Olha a batata! Meu Deus! É uma batatão. Parece que é uma batata, velho. Parece não, é uma batata. Caramba! Mas é isso, Scorpion. Ô, Libão, faz o seguinte. Vai ali, tenta pousar nessa casa ali, ó. Na casa lá da frente, lá da frente. Lá mais pra frente. Ó, eu vou tentar... Fechou. Que tem um negócio ali te esperando agora, mano. Tá, eu vou pousar aqui. Eu vou desafiar você a fazer uma parada louca. Você é o rei das mitadas, né? É. Pusa nessa casa aí. Eu sou o rei das mitadas, vou pousar nessa casa aqui. E, velho, a gente hoje tá fazendo uma judiação pro pessoal que tá assistindo esse vídeo aqui de madrugada, né? A galera vai... Amanhã vai correndo comprar uma Ruffles aí que, meu, acho que todos vocês vão ficar com água na boca. Com certeza. É atrás da casa aqui que tem uma surpresa pra mim, Scorpion. Essa mesmo, Libão. Mano, é uma moto, véi. A moto... E tem a roda da... A roda é a tampinha da Hellmann's. É, por causa que é parceria, né? Sim. Caraca, velho. Eu quero muito subir nessa moto aqui. Calma lá. Imagina se o histórico é esse pouco de batata aqui, o Scorpion Zera. Aí, mano, ia voar batata pra todo mundo, cara. Pra todo mundo. Tem outro prédio bonitão lá no fundo que a gente vai conhecer lá, hein, mano? Vamos lá pra pista de Fórmula 1, mano? Tem pista de Fórmula 1? Tem uma pista de Fórmula 1, mas eu quero que você faça... Até você chegar lá, você vai pegar aquela ponte, mas eu quero que você faça ao menos uma mitada. Ah, deixa comigo. Eu tô aqui com a Ruffles na pele, mano. Você não tá entendendo o que eu vou fazer. Ih, erramos o caminho. Mas eu posso atravessar essa água. Não. Não. Ai. Molhou a batata. Meu, eu tô subindo aqui na ponte. Fala tu. Tá chegando, né, mano? Chegando já. Tô chegando. Eu vou lançar a mitada aqui. Abraba. Eu não sei se vai conseguir, cara. Em Dubai? Nossa, ficou tudo invisível. É, ó. É que a gente tá muito rápido, velho. É muito rápido, né? Muito rápido. Caraca, essa moto aqui é rápida, velho. Aham. Ai, caramba. Caramba. Opa. Tem umas pessoas aqui, Scorpion. Tem umas pessoas. Olha o jeito que a gente deixou as pessoas também. Olha só. Caraca. Olha a cara delas. Ô, irmão. O negócio é o seguinte. Deixa eu falar contigo. Aí. Eu sei o que é isso daí. Eu sei por que ele tá assim, mano. Sabe por quê? Ele quer uma batata. É, e na verdade é assim. Sabe por que a gente não tá vendo o rosto dele? Aham. Ele tá com tanta fome, ele tá com tanta vontade de pegar nossa batata que ele tá se escondendo da gente, mano. O que você acha de a gente fazer o seguinte, então? O que você acha de pegar um lançador de batata e dar uma batata pra ele? Tá. Eu tô aqui com um monte de pacote na mão de batata. Esse pacote é mágico, Lipão. É mágico. Esse pacote é mágico. Eu posso dar uma batata pra ele? Pode dar uma batatada nele. Confia. Três, dois, um. Batata Ruffles. Sabor. Mayonese temperada. Lançada. Boa. Meu Deus. O tamanho da batata dele, mano. Essa é a batata que eu queria, mano. Olha só que fofo, cara. Caraca, velho. Ele tá comendo. Agora ele vai ficar feliz. Agora ele vai ficar feliz. Dá pra todo mundo, então? Batata. 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 A gente tem muita batata. Muita Ruffles. Ruffles, Ruffles, Ruffles. Olha, comeu os olhos. Ih, você tirou o salgadinho dele e deu o menor. É, não. É que esse aqui já comeu muito, né, meu? Não, dá um outro pra ele. Vai. Dá. Isso, boa. Meu, sabe o mais louco de tudo? Se a galera jogar esse mod, então, a galera vai ganhar um cupom dessa nova batata, então, edição especial. Gente, meu, vocês não podem perder. Ganhar uma batata assim. É uma delícia, cara. Eu vou abrir até mais uma aqui, Lipão. Eu acho que pegou uma batata voadora. Peguei uma batata que voa. Meu Deus, tem um estádio de futebol aqui, mano. Pousa no estádio. Duvido se pousar no estádio com a batata voadora. Esse teu dirigível, tá, Lipão? Atenção, atenção. Todos os torcedores desse estádio vão ganhar agora uma batata Ruffles. Imagina você chegar num estádio pra assistir um jogo de futebol e aparecer uma batata gigante de cima, mano. Muito doido, cara. Muito doido. Tem uma batata no campo de futebol. É, um batatão lá. Pousa lá pra você ver. Vou pousar lá. Calma aí, calma aí. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Só vai. Tô chegando com a minha batata aqui. Tô chegando. Meu, eu vou impressionar todo mundo. Sabe o que eu vou fazer? Nossa senhora. Eu acho que não cabe aqui. Meu Deus, é do tamanho do estádio essa batata. Nossa, a gente tá viajando tanto na maionese que a gente tá vendo até coisas aqui, mano. É, a gente tá vendo coisas, Lipão. Batata, batata pra todo mundo. Pra batéia. Pra todo mundo aqui, ó. Caraca, mano. Tinha que ter um lançador de batata desse aqui na vida real, mano. Tinha que ter. Ia ser muito massa, velho. Aí, The Ruffles, uma ideia pra vocês. É, ó. Ruffles. Aí, ó. Manda um lançador de batata desse aqui pra mim e pro Scorpion, por favor. Vai ter que ser um que multiplique igual. Eita! Eita! Você destruiu o caminhão, Lipão? Mano. Eu tô comendo tanta batata, maionese, que eu acho que eu viajei na maionese. Viajou na maionese total, cara. Meu Deus do céu. Eu tô controlando. O Megazord. O Megazord. Uma batata gigante. E, meu, dá pra gente chegar numa festa com essa batata? Dá. Tá rolando uma festa em Dubai, Lipão. Eu quero ver se você consegue pousar com isso daí, cara. Eu tô viajando a maionese, literalmente. Lipão, quero ver se pousar o Megazord. Ai, caraca. Ele é muito gigante. Olha o meu braço de batata, velho, como que tá balançando. Vira direita aí, Lipão. Tá, eu tenho que chegar na festa, mano. Tô me esperando, velho. Vai ser a festa da batata. A festa da batata. Mano, seria a festa perfeita a gente ir numa festa que só tivesse ruffles maionese. Imagina. Ai, que delícia, velho. Pousei. Viajou na maionese. Viajou na maionese. Caraca. Aí, ó. Tudeira. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha aqui como que eu tô brabo, ó. Ó. Olha. Olha. Caraca. Mano, é bizarro saber que no videogame, velho, a gente tá com uma batata. Olha a perfeição dessa batata aqui. É igual. É idêntica. Uau, mano. Igual, velho. Hum. Quem disse que não tem uma festinha aí da ruffles? Hoje, eu e o Mano Scorpion, a gente tá distribuindo ruffles pra todo mundo. Ó, inclusive, se a gente, ó, encontrasse você de casa e você hoje na rua, se a gente encontrar algum inserito na rua hoje... Vai tomar ruffles. Vai, é. Vai tomar ruffles. Olha só esse festão aí, tá rolando. Imagina um festão com um estoque de batata, velho. Olha. Ô, Lipão, faz chover batata. Irmão, faz a dança da batata. Que aí vai chover batata, vai. Meu Deus, tá chovendo ruffles. De onde é que tá vindo ruffles? Do céu. Caraca. Mano, que coisa louca. É a coisa mais louca que eu já joguei. Tá caindo ali em cima. Tá vendo que tá caindo aqui do céu, ó. Olha o tanto de batata que tá caindo, Scorpion. Olha isso. Tá maluco, velho. Todo mundo tá comendo. Tá doido. Scorpion, sabia que quando eu era criança eu ficava sonhando com isso? Ah, com chover comida? É, tipo, chover comida, mano. E hoje tá chovendo, tipo, nas coisas que eu... Mano, você não tá ligado. Você não tá entendendo como eu amo batata ruffles, velho. Você não tá entendendo, velho. Tipo assim, desde criança, mano. Desde criança, velho. Que mata, né? Come aí. Come batata. Come batata. Come batata. Até pro DJ da festa aqui, ó. DJ. Não falta pro DJ não, né? É, não falta pro DJ da festa não. DJ. Tome. Tome, Lê. Ó, ele vai tocando a música e mando batata. Olha isso. Come batata aí, irmão. Olha isso aí, velho. Boa. E bom, pessoal. Foi esse daqui o nosso vídeo de hoje. Eu com o Mano Scorpion aqui. Literalmente viajando na maionese. Com a nova ruffles sabor maionese temperada edição especial. Com parceria aí com a Hellman's. E olha só, se você jogar esse emoji, você vai ganhar um cupom aí. Vai ganhar uma ruffles. Então, ó, a galera tem que correr, né, Mano Scorpion? É isso daí. Faz logo pra não perder essa oportunidade. Faz logo, hein? E gostou e... Ai, ai, ai. Eu acho que comi muito. Então, se você gostou e quer mais, deixa o joinha aí, tá bom? Compartilha esse vídeo nas redes sociais aí. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Fui. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau aí, Scorpion. Eu vou lá comer uma batata maionese. Tchau, mano. Eu também. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.